Quando era criança, Breno Couto trabalhava vendendo salgados para ajudar em casa. Aos 16 anos, ele limpava carros em um lava-jato. Lá, escutava a rádio e sempre repetia para si que um dia seria um locutor. Mas a falta de dinheiro distanciou do seu sonho. Até que um dia, um locutor reconhecido disse que ele tinha talento. Foi então que Breno começou a estudar locução. Hoje, nosso convidado é apresentador de shows e eventos e já foi locutor de um programa aqui na Rede Super. É a história dele que nós vamos conhecer agora. Breno, boa noite. Bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor. É enorme prazer estar aqui com o senhor na Rede Super, que eu considero uma segunda casa também. E boa noite também para todos os espectadores que estão aí assistindo o programa, que é maravilhoso. Que bom. Bom te receber, viu? Breno, vamos falar aí da sua história, mas vamos falar primeiro de como foi que você conheceu a Jesus. Como é que foi a sua história de conversão? Olha, então, com sete anos de idade, eu fui para a igreja, né? Meu pai, na época, envolvido com alcoolismo, era uma pessoa perdida no mundo. E eu lembro que o dia mais feliz da nossa vida, justamente com sete anos, que meu pai chegou e falou, nunca mais eu vou beber. E aquilo ali para a gente foi algo maravilhoso, né? Para uma família. E a gente sabe o que o álcool proporciona na vida da pessoa é plena destruição. E foi muito bom isso. E a gente ficou, mas poxa, quem tirou ele disso? Aí ele falou que ele foi numa igreja, que Jesus falou com ele, estava trazendo libertação para ele, já tinha um tempo que ele estava indo e tal. E veio falar com a gente. E minha mãe sempre muito católica e tal, no início resistiu um pouco, mas depois a gente começou a ir, porque viu a transformação na vida dele. Foi aí, com sete anos, eu me apaixonei pelo evangelho. Comecei a ir para a igreja, e aí, passado-se o tempo, com doze anos, eu já queria me batizar. Então, eu era o mais novo da minha fila de batismo. Então, o evangelho entrou dessa maneira. E... Desde então, no evangelho. No evangelho, dos sete anos até hoje. E essa história aí desse sonho de locução, enfim, como é que isso surgiu? Então, com nove para dez anos de idade, de nove a onze anos de idade, vamos dizer assim, eu vendia salgados no final de um ponto de ônibus. E meu pai era motorista dessa empresa de ônibus. Então, eu vendia salgados de manhã, à tarde eu estudava, e à noite ainda vendia churrasquinho com ele ainda, para poder ajudar nas despesas da casa, eu e meu irmão. E foi passando o tempo, eu sempre me acostumando a trabalhar, né, desde muito cedo. Eu lembro que quando eu completei quinze para dezesseis anos, aparecia uma oportunidade no Lava Jato. Era para ganhar um pouquinho mais, porque eu ganhava vendendo churrasquinho, né? E também salgados. E aí, eu fui para lá. E eu ficava mais com a parte interna dos carros e o meu irmão com a parte de fora dos carros. Então, eu ficava sempre escutando rádio. Aí, eu comecei a manter o hábito de imitar os locutores. Aí, às vezes, a rádio estava até desligada e eu imitava. Os caras estavam assim, uai, peraí, essa voz é sua? Porque eu já tinha uma voz grave, já com 14 para 15 anos, minha voz já era grave, né? Aí, os caras falavam, uai, eu achei que era rádio e tal. E era eu imitando os caras, que eu escutava, abaixava e repetia a frase, tentando imitar. Aí, os caras falavam, cara, mas sua realidade é essa aqui. Tá bom, eu desligo o rádio, acabo de limpar o painel, a fila de carros está grande, você vai ficar aqui imitando, acorda, sua realidade é essa. Aí, eu falava, é mesmo, se eu for fazer um curso, se eu for estudar, não vou ter grana, meu pai não vai querer pagar, o que eu ganho no lavar jato não dá, aí eu vou lavar o carro. Só que, todo dia, eu estava lá limpando o painel e escutando o rádio e imitando os caras, imitando. E um dos que eu gostei muito foi o Hernani Franco. Então, assim, me apaixonei pelo trabalho dele, que além de ser um grande locutor, comunicador, ele imitava alguns personagens. Então, eu achava aquilo o máximo, aí eu comecei a imitar. E como todo bom locutor, eu gosto de imitar o Silvio Santos. Aí, comecei a imitar o Silvio Santos, e fui naquela paixão. Só que, depois de um tempo, eu falei assim... Você está falando, eu acho que o Silvio Santos deve ser o cara mais imitado do Brasil. Do Brasil. Na voz, deve ser o mais imitado. Inclusive, tem locutores que... Eu tenho um grupo de locutores que eu participo, que eles falam, quem não imita o Silvio Santos não pode entrar no grupo. Quer dizer, a senha para entrar é imitar o Silvio Santos. Para entrar, tem que imitar o Silvio Santos. Aí, os caras, quando chega uma pessoa nova no grupo, imita o Silvio Santos. Se a pessoa não imitar, está fora do grupo. Ainda que seja ruim a imitação. E aí, tinha adormecido aquele sonho. Eu falei, meu Deus, é realmente para poder estudar esse curso, é muito caro. E depois para ir para o mercado de trabalho, muita dificuldade e tal. Aí, o tempo passou, eu fui, nessa época, conhecer o Hernani Franco. E ele me ouviu falando e falou, cara, você tem uma comunicação muito boa. Você tem uma voz legal. Por que você não faz um curso de locução, você não entra para a área e tal? Aí, na época, eu já estava trabalhando em uma outra empresa, que era de cobrador de ônibus. Então, a renda era um pouco maior. Aí, eu pensei, será, gente, que isso vai dar certo? Foi aí que eu... Ah, quer saber? Eu não estou feliz aqui trabalhando de cobrador de ônibus. Vou fazer o curso, se tudo der certo, vou ingressar na área. E eu até falei com o meu professor, cara, se isso não for para mim, você me fala que eu tenho uma vaga de cobrador de ônibus que eu não posso sair de lá. Então, se você ver que eu não tenho o dom, eu vou pagar o curso, mas me fala, cara, não é só a praia. E eu fui eleito, na época, o melhor aluno da minha classe. Então, isso me motivou cada vez mais. Aí, na outra semana, eu não quis saber. Já fui lá pedir conta, quero sair, eu quero mexer com o que eu amo fazer, que é a comunicação, e fui. E o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar em lojas, né? Fazendo locução em lojas, que foi a primeira oportunidade que surgiu. Então, fazendo locução em loja, uma loja aqui, outra ali. Muitos produtores de eventos passavam na porta da loja e me ouvia falando. Pô, cara, você tem uma comunicação boa. Será que você não pode apresentar um desfile para mim? Aí, na hora, a gente treme as bases, porque cada trabalho tem uma... Tem um desafio, uma dinâmica, né? E você se acostuma numa determinada área, né? Foi aí que eu falei, poxa, vamos lá. Aí, apresentei o primeiro desfile. Quando o cara abriu a cortina, que eu vi aquele tanto de gente, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E com a programação, e o cara, vamos começar. E eu, tá, tipo, parecia eu não estar preparado para aquilo. Você travou na hora. Eu travei, porque, na verdade, o curso, ele te ensina as dinâmicas de entonação, de que são, mas o público em si, você não aprende tanto lá. Tem que ser na prática, né? Tem vários cursos de oratórias hoje que proporcionam você ter uma apresentação diante de cada tipo de público. Criar uma empatia com o público. Isso. Aí tem um público mais classe, um público mais de show, mais jovem. Então, cada público é de uma maneira. E eu falei, meu Deus. Aí fui. Aí o primeiro foi. Primeiro, primeira parte do evento, apresentei normalmente, foi um sucesso e tal. Aí segunda parte. Quando foi na terceira parte, o público me abraçou e eu comecei. E aí não parei mais. Toda vez um produtor indicava para outro, ah, eu tenho um locutor, o cara é bacana, interativo. E fui apresentando shows e eventos. E nisso, o meu nome foi se construindo no mercado de apresentadores de eventos, porque a maioria dos locutores, eles se acostumam a trabalhar dentro de cabine de rádio. E o meu foco, apesar de ser apaixonado com rádio, sempre foi trabalhar com o público. Eu não queria ser um locutor de cabine. Eu queria ser um locutor para público, de eventos em si. E aí fui apresentando um show aqui e outro ali, até que apareceu a oportunidade de eu ter ido para fora do Brasil, apresentar um evento lá em Lima, no Peru. Então, a partir do momento que as coisas foram acontecendo, isso foi me acendendo cada vez mais. E eu fui buscando mais preparo. Então comecei a participar de palestras, de eventos ligados à área de apresentação, de comunicação. Você fez locução aqui na Rede Super. Fiz na Rede Super. Como é que você chegou aqui na Rede Super? É até interessante essa história da Rede Super, porque quando a Rede Super surgiu, eu trabalhei com o Mazinho, que fazia cenários aqui para a Rede Super. Inclusive do seu programa a gente fez também na época. Foi do Tiuli. Aliás, o Mazinho já fazia cenário antes da Rede Super. Isso. Quando era ainda na extinta TV Metrópole. Isso, isso. E aí o Mazinho, ele morava perto da minha casa. E aliás, só corrigindo, antes de TV Metrópole era a CBH. Isso, antiga. E depois virou TV Metrópole, e aí depois foi mudando, mudando, mudando. Eu acho que hoje, inclusive, é a Rede Benção. Isso, é a Rede Benção. É a Rede Benção. E aí o Mazinho era da mesma igreja que eu, e eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar. Sempre, eu trabalhava num local, mas uma folguinha aqui, vamos lá, vamos trabalhar. Aí o Mazinho me convidou. Falou, Breno, eu estou montando cenários na Rede Super, estou precisando de alguém para me ajudar lá. Você está parado aí dia X, Y, Z? Cara, estou, vamos lá. Aí ele montou o cenário do Balai, depois o Tiuli. E passou o tempo, eu conheci o pessoal da Rede Super. A direção. E aí, a partir do momento que o pessoal me ouviu, ficou sabendo que eu era locutor, me convidou, Breno. Mas você nunca fez aqui frente de câmera, você sempre fez as chamadas da TV. É, as chamadas da TV. Vamos lembrar de uma chamada que você fazia. Aí eu narrava o programa Impacto Vida, né? Então era... A história de hoje, vamos contar sobre a vida de Jason Fernandes. Jason Fernandes cresceu numa família muito humilde, pobre, e na sua adolescência, Jason entrou para o crime. E por aí... Não dá para lembrar, porque são tantas histórias. Fazia meio que uma novelinha da história, né? Isso, contando a história de vida. É só o áudio, né? Isso, contando a história de vida. A sua imagem mesmo não aparecia. É, eu trabalhava com o Renato, que era meu diretor de pauta, e tinha um editor também que ficava acompanhando, e ele me passava, Breno, ele me contava a história antes, como que era. Então, quando a história era alegre, a parte alegre, eu jogava para cima. Quando eu era triste, tinha que ficar triste. E eu tinha uma dificuldade no início, porque eu sempre trabalhei com entretenimento. Então, tinha história que era muito triste. Ele falou, você está alegre. Eu estava contando, mas estou... Bota essa voz triste aí. Aí eu falava, infelizmente, Jason se afundou nas drogas. Ele, agora você está triste, você está desanimado. Agora, vamos avançar um pouco aí, porque já mostraram o tempo ali, o Renato está fazendo careta para nós. O que você faz hoje é dentro da área que você sempre quis, mas é bem diferente também o que você faz, porque você trabalha no América Futebol Clube, fazendo trabalho de locução também, mas de uma forma e uma dinâmica completamente diferente. Diferente, diferente. Como é que é esse trabalho no América? Então, eu trabalho para a empresa TBH Esportes e para o América. Então, o América me conheceu em um evento da TBH Esportes, que a TBH Esportes produz corrida. Então, o diretor de marketing do América me viu e falou, cara, seu trabalho é fenomenal, vamos trabalhar com a gente. Aí, na semana seguinte, já tinha jogo. Fui para lá, ele falou, cara, início do jogo, brinca com a torcida, fala o nome de cada torcida, brinca com os torcedores. No meio do jogo, disputa de pênalti entre os meninos e o Coelhão, e vamos entreter a galera. Aí, fiz o primeiro jogo, eles desaprovaram, gostaram demais e estou lá. Então, hoje eu trabalho para a TBH Esportes e para o América Mineiro, e eventos em geral. Agora, como é que você faz para animar a torcida no dia que o time perde? Ou que vira o jogo, que a sua animação é no intervalo, ou que vira o jogo com o time perdendo. Você falou que, de repente, você vai falar de uma coisa e precisa botar alegria na voz. É verdade. E, às vezes, se a história não é alegre, você tem que botar tristeza. Mas se o time está perdendo, como é que você faz? É, porque, na verdade, eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala, escolha o que você ama fazer e não terá que trabalhar. Então, quando você ama o que você faz, até nesses momentos adversos ao que você tem que fazer, você acaba tendo que incorporar aquele espírito de alegria, ainda que você não esteja num dia bom, ou o time não esteja num dia bom, e colocar a galera para cima. Então, é o que eu tenho feito. É nesse momento que precisa do seu trabalho. É nesse momento que precisa do meu trabalho, justamente no momento que todo mundo está desesperado, que eu entro e falo, gente, não vamos desanimar, vamos para cima, vamos vencer. Todo mundo de farol arriado, e você tem que ir lá e botar pilha. E eu tenho que ir lá e acender as luzes, botar pilha, e vamos que vamos. Que legal, que bom. Ô, Breno, não é pena que o nosso tempo acabou, mas podia ter mais tempo para continuar contando mais histórias aqui. Mas vamos ter oportunidade de trazer novamente aqui, e aí a gente termina essa história. Eu agradeço a oportunidade e queria deixar para você que está nos assistindo para nunca desistir dos seus sonhos. Haverá dificuldades, lutas, barreiras, guerras, mas a palavra de Deus diz em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você crê em Jesus, pode ter certeza que ele vai realizar sonhos que você não esperava que pudesse acontecer, e vai acontecer. Maravilha. Obrigado, Breno. Continue aí comigo um pouquinho mais, nós vamos orar agora. Amém. Vamos falar com Deus? Se você puder, e se você quiser, é claro, coloque a sua mão sobre a minha. Pai Celestial, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela vida do Breno, obrigado por mais este programa. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado, pelo carinho, e pela bondade do Senhor para com todos nós. Neste momento, meu Deus, pessoas estão orando comigo. Algumas colocaram as suas mãos sobre a minha. o Senhor conhece cada uma delas. Conhece o coração, a necessidade, conhece o choro, o Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece cada pessoa de uma forma muito íntima. por isso é que eu te peço neste momento, meu Deus, vá ao encontro dessas vidas agora, onde quer que elas estejam, que a boa mão do Senhor as alcance, as toque, e que o Senhor possa trazer a resposta à oração que elas estão fazendo, que o Senhor possa realizar o milagre que elas estão buscando. No nome de Jesus, Pai, oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.